Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá dando um rolêzão de mini moto, galera. Fizemos uma trilha com o Reiterzinho, né? Aí eu, o Jack, o Jorge e os dois Reiterzinhos, um inclusive tá aqui na minha garupa. Como é que tá o rolê aí, patrão? Tá legal. Tá legal, né? É da hora, né, fi? Dar esses rolê aí. A gente tá por Enterprise aqui, galera. Olha só. Nossa, quem conhece esse lugar aqui, galera? É muito insano, né, o rolê. Deixa eu ver quem tá vindo aqui atrás. Pega aí, Jorge. Olha, o Jorge, o Reiterzinho. Como é que tá as coisas aí? Tá de boa? Boa, não tá. Vê, eu passamos por uma viatura ali, né? Eu, eu, cara. Caralho, a gente passou a receita por uma viatura, mas... Ficaram, olharam, não fizeram nada. A ideia de hoje, galera, eu acho que eu vou fazer isso que tá no título aí. Eu não sei o que ainda. Cadê o Bob? Pega aí, Bob. Pega aí. Vai do outro lado. Vai do outro lado. Vai do outro lado ali. Como é que tá as coisas aí? Cara, aqui tá sujo. Cara, tô com frio. Como é que tá muito frio, velho? Mas tá calor. Mas eu vou esperar. Tá, porra. Olha o botão. Pera aí que é morto, cheque. Hã? Olha a rodação. Agora é barro. Uhul. Galera, eu tô pensando em fazer duas coisas. Uma é enterrar os haters. Posso falar o outro, mas não é mais brincado. Uhul. O outro vídeo, galera, é achar uma ladeira pra descer com o triciclo dos haters. Tá ligado? Aqui em Interpraia. Como tem bastante descida, só que hoje tá muito movimentada, muito carro, tá ligado? Aí calma pra cacete. Mas, ô, alguma coisa eu vou fazer, família. Então, deixa seu like aí e se inscreve no canal, que é muito importante, né? Um a dez milhão. Tem que morrer um pouco de água, velho. Ah, chega, né? Pode demorar. Vai pro outro lado, pô. Ô, Jack. Vai pro outro lado. Ai, cara. Caralho. Olha isso, mano. Que lindo. Que rolê lindo, velho. Ô, Jack. Vamos parar aqui e falar uma coisa pra você. É. Vamos parar aqui, ó. Olha isso, galera. Caramba, velho. Que pesado esse rolê. Da hora, né? Muito da hora. Aqui é massa. Essa vista aqui é arregaçada. Pô. Hã? Tenho três coisas pra fazer. Chega aí. Vamos parar mais aqui, ó. É, cala. Esse lugar aqui não tá louco, né, mano? Ninguém passa aqui sem tirar uma foto. Ô, Jack. Hã? Tenho três coisas pra fazer. Achar uma ladeira pra nós descer com esse triciclo. Aqui, ó. Na curva. Aqui nós dá uma morrida. É? Será que ela não vira? Ela não consegue virar? Até vira, mas é perigoso, né, mano? É, né? Não por nós. Esse sem colocar o carrinho engatado. Não, pois é. Mas aí se não faz a curva e nós dá no meio de um carro. Aí eu vou. Vai dar uma morrida, né? É, dá uma morrida. E aqui tem bastante ladeira, ó. Só precisa nós pensar, Jorge. Ô, Jorge. Tem uma ladeira ou não? Pensa um lugar pra nós descer aí. Ô, já sei, Jorge. Não, não aqui. Já sei, Jack. Já sei aonde nós ir. Lembra aquela subida que sobe lá pro morro? Lá perto de casa, lá? Não. É, perto do parquinho. Não tem uma subida que sobe pro morro? Que tem um mirante lá em cima. Em cima das laranjeiras ali. Laranjeiras. Sei. Sim. Lá é verdade. Lá dá. Lá dá. Vamos até lá? Ou a gente pode soltar a pipa. Eu tenho uma pipa. Vamos soltar uma pipa aqui? Aqui? Tem vento pra soltar a pipa aqui, Jorge? Não. Não? Não. Tá, vamos fazer o seguinte. Pula nas motos e vamos seguir viagem. Vamos até lá naquela trilha, Jack. Fechou, então. Você sabe onde é, né? Tem fila aí. É possível que tenha blitz aí na frente. Vamos pegar uma trilha e vamos ali no meio. É, vamos achar um lugar pra gente fazer uma trilha, galera. Aqui tem muita gente, ó. Final de semana, né? Nós vem num dia errado. Nós vem num dia errado pra cá. E quando tem fila assim, dá medo, galera. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer. Alguma coisa a gente vai fazer, tá ligado? Corre aí, Terzinho. Vamos achar uma ladeira pra deixar que eu tô do ciclo. Vamos. Tem certeza? Eu tô em cima do muro. Não sei o que fazer. Mas sei que eu tô andando de moto. Vamos, Dali. Vamos, Dali. Alguma forma... Alguma coisa a gente vai fazer, família. Vem que é morte de nós mesmo. Vamos dar um rolê aqui pro meio? Olha aí, ô, fofinho. Tem gente aqui, mano. Caralho, olha lá, mano. Da hora. E aí, brother? Nossa, é a lixape. Salve! Ô, Pia, fala o que nós estamos andando, cara. Olha que rolê pesado. Que massa, né? Não podemos moscar muito aqui, não. Ô, Jack, não podemos moscar muito aqui, não. Ah, é verdade, né? Acelere, hein. Olha o tanto de gente aqui, mano. Cusina. Oi? Você lembra o que fez? Tô olhando esperado. Já parado aqui na chai. Eu lembrei do lugarzinho perfeito, galera, pra gente poder fazer esse rolê aí. Lembra do Gramadinho, quando a gente costumava gravar tirolesa? Inclusive, eu fiz uma... Uma cabaninha com o Jack lá. Ô, Bob. Lá onde nós fizemos aquela cabana? No Gramadinho. Lá pra cima. Vai reto lá. Tá. Vamos lá. Bora, Jorge. Agora vai dar o ganheiro. Vai dar, Hater. Vai, senão vai pegar. Ai, meu Deus do céu. Ihuuu. Será que você dura muito tempo no canal? Sim. Mas você faz loucura, né, cara? Aham. Ó, no vídeo passado eu arregacei a rabiola dele. Eu levei ele arrastando até a toa. Até a toa. Eu levei ele até a toa aí, galera, naquela... Ai, meu Deus do céu. Ô, viado. Não assusta, caralho. Eu achei que você tava voltando. Falei, moi, ô. É, mas pra que é melhor? Tu acha? E pra onde? Você quer ir no Gramadinho, velho? No Gramadinho. Por aqui. Mas você vai passar as motos? Não. As motos não deixa pro lado de fora. Será? Aham. Entendeu? Porque o que que tem aqui? Aqui tem uma ladeirona aqui. Ah, mas tem que cair lá embaixo, nas pedras. Não cai, velho. Vai morrer. Nas pedras? Vamos no Gramadinho, no Gramadinho. Tem uma ladeira também que cai na areia. Eita, desgrameira. Vai que ali é bom. Uhul. Precisa dar uma revisão. Vamos no Gramadinho mesmo. Tá precisando do Rock Race. Conhece o Gramadinho? Não sei. Nossa, o Gramadinho é insano. Vamos lá. Aonde o Gramadinho? É porque aqui é foda, Jack. Tem uma trilha legal, mas o Gramadinho é o melhor. É. Vou deixar originalzão o vídeo, galera. Vai ter muita edição mesmo. Estamos gravando todo o rolê e... Aqui é o Gramadinho, pra quem não sabe. Ou é, não é muito bom mostrar, né, cara. Acho que vou desligar um pouco e mostro quando chegar lá. Fechou? Nem, 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 nem. Esse vídeo aqui era pra mim ter soltado uma pipa do alto da torre. Eu comprei um morcego. Que insano que é, cara. Bem gigante. Não é uma pipa comum, galera. E era pra ter feito isso, mas deu errado. Então, pra gente... Já que já estamos no rolê, a gente... Ai, ai, ai. Não é que é o Obama. Puta merda. Então a gente aproveitou e vamos fazer um conteúdo aqui. Chega aqui, reterzinho. Não, ainda não, né, velho? Tá doidão? Ainda não, né? Vai se matar? Não, não. Olha, olha. O que tem lá embaixo, cara? Não, vai, vai. Não, você nem sabe o que tem lá embaixo. Vamos verificar primeiro. Estou descendo aí esse mapa. Demais eu sou o segundo, hein? Ó, a ideia é fazer o seguinte. Nós vai descer de lá do portão, fazer essa curva milhão e parar lá embaixo. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Igual que nós fizemos lá no sítio. É, isso mesmo. Mesmo vídeo. Mas vai dar uma morrida. Só que na nossa volta. Ó, você lembra? Você acompanha o meu canal das antigas, né? Sim. Você lembra quando eu caí da tirolesa? Sim. Aonde que foi? Olha aí. Não foi. Não lembra? Não lembra quando eu caí com a coluna? Bem ali, ó. Nossa, foi ali. Em lado do asfalto, lá em cima. Meu, eu lembro que caíram. Eu lembro, só que eu não lembrava que... Eu caí bem aqui, galera, ó. Aí, meu Deus. Sai daí, ó. Aí, Terzinho, ó. Eita porra. Ah, vai ser da hora de descer, hein? Aqui vai ser de boa. Aí, Terzinho, chega aí. Olha a banana, viado. Tem? Aonde? Mano, se tu... Ó, um dia o cara me deu um cacho de banana. Em dois, três dias eu enrolei num pano, em dois, três dias ficou amadurecido, viado. É bom, né? É, vamos levar? Banana é bom, né? Nossa, banana é... Sabe que eu fiz a minha cabaninha aqui, né? A minha cabana. Mentira. Fiz aí no meio do mato. Ih, o Reiterzinho deu uma morrida aqui. Reiterzinho, chega aí. Vamos fazer o vídeo acontecer. Vem cá. Bom, a gente já traçou um trajeto pra gente fazer muito mais insano do que aquele dia que a gente fez lá no sítio. Reiterzinho vai fazer a frente. Não sei, cara, o que que tem? Você é encarnado? É legal. É legal, né? Vai lá do portão. Vai. Quê? Ué, da onde que é? Foda. Então vai, lá do portão. Beleza? E aí eu sou o próximo. Ou você? Não, eu sou. Você é o próximo. Então beleza. Bom, preparado aqui então, galera. Reiterzinho tá lá em cima já. Reiterzinho, boa sorte. E galera, fica esperto aí. Olha se quiser. Se eu, se eu colocar o pé no chão, vou ver. Nem que volte, você mesmo. Meu Deus do céu. Tchau. A velocidade. Meu Deus do céu. Ah, de boa aça. Nossa, muito de boa. Muito de boa. Ah, é nada a ver, mano. Puta merda. Ei, deu boa? Deu boa. Parabéns. Nossa, galera. Ah, é uma bosta. Moleza. Lá no City era mais louco. Que merda, era. No City era mais louco. Ah, aqui foi muito de boa. Nossa, ele fez até a curva aqui. Nossa, parece que as rodas vão sair. Então deixa outro, Reiterzinho. Nossa, eu acho que lá no City foi muito mais loucura, ó, Jack. Nossa, aqui não é nada. Embala mais. E aí, o cara bate no meio do mato, cara. Nossa, eu vou fazer. Dá uma morrida, né? Dá uma morrida, né? Se vocês quiserem, galera, eu vou fazer o próximo vídeo. Ô, Jack, imagina se você vinha aqui com o Kuruco, ó. Nossa, você arrebenta tudo. Meu Deus. Ué, pra que é que é que é o vídeo? Foi mais de boa do que no City, né? Foi? Foi mais de boa aqui. Mas é pra estar lá no City. É, né? Porque lá tem a morrida, né? Tem a morrida, verdade? Eu achei que aqui no Cramadinho teria um lançante ali, ó. Bem louco, mas não tem. Tá, vamos lá, João. Tá, vai lá. Não dá nada, né? Não tem nada, né? Bom, Reiterzinho, chegou a tua vez. Vai lá. Vacilão. Vamos ver se ele vai, galera. Eu vou ficar aqui no meio do caminho. Vai lá em cima, ó. Lá no portão. Vai. Eu acho que esse carrinho não vai aguentar. Você viu? Agora acho que ele dá uma morrida, hein? Você viu o jeito que vem a roda? É mais pesado, mano. A roda vem pulando. Quanto mais pesado a pessoa for, mais velocidade pega. Acho que não vai dar não, né? Oi, você tá de capacete ao invés de emprestar pra ele? É verdade, é. Agora já era. Pode vir, Marco. Ele vai botar o pé no chão aqui. Ele é cagãozinho. Tá caramba! Ah! Acertou a rabiola, certeza. Puta que pariu. Meu Deus. Que doideira. Não, tá de boa. Será que não? Meu Deus. Puta, anda, galera. Acho que eu não vou ir, não. Pô, se pega essa pedra aqui. Mano, tu não viu esse buraco? Olha o tamanho das pedras que tem aqui. Tira isso aqui. Eu não vi o buraco. Eu dei essa pedra e ele dá uma morrida. Nossa senhora. Mano, se ele descer, eu desço. Será que aguenta comigo, mano? Tá de boa? Lá no sítio, aguentou agora. Não sei se vai aguentar. Será que aguenta ainda? Quer que acabou de novo? Não, é que vocês já foram. Agora tem que ser nós. Quer que eu desça? Deixa eu ver. Vai, brother. Quer sentar primeiro? Ó, Jack. A hora que você tava puxando ele lá, mano, esse bagulho tava fazendo assim. Não, quebrar não quebra, Jack. Isso aí é de aço. Aça inox. Quer descer ou não? É, desce. Então, ó. Mas olha aqui, ó. Se botar o pé no chão, perde. Eu não vou botar. Eu nem que eu me arrebente, cara. Olha, se o Jack descer, é sinal que ele vai voltar, galera. Com tudo. Olha lá. Ai, meu Deus. Bob, não pode arregar. Bob, tô por ti. Se foda, de qualquer jeito. Olha esse cara. Ah, meu rabo. Ai, meu Deus. Caralho. Tomei agora. Putz, me ferrei agora. Dói muito? Dói, né? Não, não é disso, Bob. Arrocha. Aguentou? Olha esse carrinho aqui. Vou ter que reformar ele, né, Jack? Mano, tem que reforçar, porque tá feio com isso. Vou descer. Acho que mais uma descida, agora é quebra. Ah, viada. Certeza, porque tá muito mole, mano. Não, não quebra nada. Não quebra. É agora que o pai chora e a mãe não vê. É polo. Meu Deus, caiu a roda. Eita, lascou aí. Quebrou. Aí. Ih, foi de boa. Ah, não. Vamos ter que deixar agora até quebrar essa roda. Rapaz do céu. É isso, galera. Ó, rolezão aleatório. E vocês estavam pedindo muito pra gente fazer a segunda parte desse vídeo. Eu sei que foi meio nutelagem, mas sim. Quando eu vou falar pro sítio do Thiago, vou levar de novo o triciclo. Até quebrar, né? Vamos fazer lá da onde eu desci de caixa d'água pegando fogo. Pode ser? Até quebrar, né? Até quebrar. Não, mas vai dar uma reforçada. Fechou, família? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto sempre. Vou ficando por aqui. Valeu, valeu. Fui.